O 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 Epa, que grande programa está a Zulporto! Será que o migas, algum dia me convida para ir lá? Ah, chegou o Lival... Amigas, como é que vai? Eu só quero subir para ir convidar o Tony Martínez para o aeroporto, posso? Tony Martínez? Sim. Agora só o mar. Ok. Tchau, até amanhã. Tony Martínez, está a escuta? O migas vai subir, vente contigo, capa? O migas está ali. 14 no lugar dele, 9 também no lugar dele, 29 no lugar do Tony Martínez, mas não está aqui o carro. Será que o Tony Martínez já foi embora? Será que ainda vou encontrá-lo? Onde é que ele estará? Tony! Tony! Finalmente! Encontrei-te, onde é que tu estavas? Finalmente, amiga, meu amigo. Eu estava a treinar. Eu quero convidar para ir ao aeroporto, queres ir ao aeroporto? Muito. Muito mesmo. Ok, és fã do programa? Mesmo, mesmo. Ah, vamos lá. Atenção, atenção que temos aqui dois atores de nível elevado. Isso eu estava a falar, sim, sim. Foi grande, grande seleção. Não sei se tu, antes de pensar ser futebolista, que agora já viste que foste a escolha acertada, se podeste ser ator, pá. Já vi que não. Onde é que está o migas? Está ali. Tony, muito obrigado. Nada, obrigado a você. Foi divertido fazer este vídeo também contigo. Ah, temos aqui a foto do Tony Martínez, não é? Dia importante este, não é, Tony? Que dia foi este? Muito importante. Ah, peraí. Assim, assim está melhor. O dia da minha apresentação. A apresentação. 15 dias antes passei meio mal, não é? Aham? Deu isso. Se falava muito bem, não é? Sim. Mas deu certo e esse dia foi, sem dúvida, um dos mais felizes da minha vida. Um dia especial, não é? É para tu me trazeres presentes. Ih, tenho algum por aqui. Não, é ao meu interesse. Ah, não sabia. Mais de um. Mais de um. Ah, já estás no top de convidados. Eu vou te dar o mais especial, primeiro. Ah, camisola. Ah, espetáculo. O 29. Ó, Tony, o 29 é alguma razão especial, não é? Não, por acaso foi o mesmo número que, o primeiro número que levei como profissional no West Ham. E ele levaste. E queria repetir. E também, quando saiu Tiquinho, que é um jogador que especialmente gosto muito. Ficaste com o número. Fiquei com o número. E ainda que vamos pôr em cima do Marafá? Acima ou ao lado. Eu estava a brincar com ele de colocar acima, mas acho que pode ficar bem. Vamos para o lado do Marafá? Está bem, vamos pôr ali. Vou pôr aqui agora a dobrada direitinha e depois vamos. Mas há uma segunda prenda? Há uma segunda prenda. Não mereço tanto. Da nossa marca. Ah, da New Balance? As novas. Ah. E depois podes me assinar? Posso, sem dúvida. São duas coisas. Como é que é? Estas sorteiras dão sorte, é? Essas dão sorte, por acaso. E espero que dê mais ainda para o que falta do campeonato. Ah, vontade de certeza. Vamos metê-las aqui direitinho. Estão bonitas, pá. Pronto, camisolas, esteiras assinadas no fim. Não está mal, não? Pronto. Até logo. Podemos ir embora. Olha, estás pronto para perguntas difíceis dos alérgicos? Estou, estou. Estás? Sem dúvida. Preparaste? Estou pronto, estou pronto. Dormiste tranquilo? Preparei nada, não preparei nada. Dormiste tranquilo? Pura atuação. Pronto. Como gostamos. Então vamos ver se tu tá posto. Vamos lá. Tu é que perguntas com o António e Martínez. Bora lá. Não são assim tão difíceis. Tenho tudo pronto. Aí pensavas que era... Não, tenho aqui tudo pronto. E vão aparecer aqui também. Podes olhar para aqui para aparecer. Eu acho que vamos ver qual é a primeira pergunta. Vamos lá. Para descontraíres. Para veres que não é assim tão difícil. Bora lá. Vamos ver aqui. Primeira pergunta para o António e Martínez. É o Paulo Jorge. Se foi difícil contracenar com amigas na promo? Não. Eu fui um professor, não foi? Sem dúvida. Sem dúvida. Um mau professor, mas foi. Eu acho que... Não, agora falar sério. Tratar com pessoas é muito fácil. Porque sempre também tenta tratar conosco mais como pessoas. E foi muito fácil. Porque até saiu tudo bem rápido. Fizemos tudo. Pronto. Foi do primeiro intento. Foi um bom professor? Foi. Sem dúvida. Estás bem. Vamos à próxima. Deixa eu ver qual é a segunda aí. Depois do Paulo Jorge, fazemos do Tony Ator. Viva! Grande TM. Tony Martínez. Como reagiste ao saber que o grande futebol que o Porto queria? E é um bocado ao encontro desta foto. Pô, ali tem uma história... Quando é que tu percebeste mesmo que podia ser uma hipótese real? Pode contar tudo. Aham? Pode, não? Conta o que tu puderes. Sim. Olha, tenho... Foi... Eu acho que é um dia muito importante. De certeza que um clube como o Porto tem que ver tudo, não é só de um jogo. Mas especialmente o jogo depois da quarentena. O jogo que jogamos em casa, que é o Famalicão, Famalicão, que ganhamos o Porto 2x1. E depois desse jogo, eu acho que foi um ponto importante para mim, porque acho que foi um jogo muito especial, um jogo individualmente muito bom. E acho que depois desse jogo, se havia alguma dúvida, acho que foi uma grande ajuda para mim pessoalmente. Achas que foi esse clique? Pode ser. De certeza também, todo ano, os 15 jogos que fiz e acho que o trabalho que podia dar e como dizem, que sou um jogador a Porto, com a raça que aportava em Famalicão o ano passado. Mas talvez o Sérgio Conceição ver-te a jogar ao vivo fez diferença, não é? Sim, eu acho que... Se ver como é que tu jogavas ao vivo do que ver na televisão é diferente. Sim, ele já tem tempo para ver tudo, mas acho que aquele dia foi um ponto de inflexão. E depois, quando é que soube esta notícia que ias mesmo assinar pelo Porto? Como é que é esse dia? Poucos meses depois, já fiquei a saber do interesse e desde o primeiro dia que me interesse, nem quis escutar mais nada, porque a minha cabeça estava em volta e sabia que eu ia vir aqui. E pronto, nem escutei porque... Lembras-te do primeiro dia no Porto? Lembras-te, sei lá, a primeira conversa que tiveste com o Mister, lembras? Lembro, lembro. E não foi... A primeira conversa com o Mister foi depois do jogo com o Marítimo, aqui. Imagino que o Porto também não foi bem, foi derrota, mas o primeiro dia sempre foi especial e lembro que foi no elevador do estádio, ele estava a vir para o estádio e pronto, foi uma conversa muito boa. a desejar sorte, porque ele falou que a minha sorte ia ser a sorte da equipa e pronto, desde ali a trabalhar como como mais um e todo mundo me acolheu muito bem. Muito bem, e estamos muito felizes de ter-te cá. Vamos aqui à próxima, depois aqui do R. Filipe, um abraço também para ele. João Miguel, como é que te sentiste depois de teres marcado aquele golo espetacular ao Fabrilo? É isso, é uma grande pergunta, não é? Eu acho que, independentemente do golo, um quando sempre faz o primeiro golo, tira aquele peso de acima, não é? Porque quando tu assinas em um grande clube, sempre as expectativas estão em você, estão altas. Como avançado, tu queres chegar e fazer golos, não é? Isso, como avançado, queres chegar e deixar o teu impacto e ajudar sempre a equipa com golos, não é? Que é o que os avançados fazem sempre. Mas não sabias que ia ser logo uma bicicleta, não é? Isso, então foi um golo ainda mais espetacular e acho que gerou um bom ambiente e uma boa expectativa em mim. Ah, este aqui, olha. Este aqui, olha. Me tirou agora para nós vermos. Um grande cruzamento de Otávio também, que me viu fazer o movimento. Agradeceste o passo? Agradeceste, sempre. E puse uma reação rápida na área e acho que deu um golo muito bonito. É um golaço. E sem dúvida que não vou esquecer nunca porque foi o meu primeiro golo. Será sempre o teu primeiro golo no Porto. Ao serviço do Porto. Pode não ser o mais especial, não é? Daqui para a frente. Este é outro golo que já vamos falar aqui para a frente. Este golo é. Que este aqui não é tão bonito. Foi golo. E é contactando com o outro. Outro é muito bonito. Conta tanto com o outro. Mas nós íamos mostrar isto porque a próxima pergunta era, tu a pedires saber quem é que é o Nariz, tem um nome engraçado porque ele chama-se Nariz do Ibra. A defesa do Ibra e Móbitos tem um nariz grande. Mas dizes, explica o golo ao Moreirense. Porque se vemos ali a bicicleta e este golo do Moreirense é mais sorte, não é? Mas este golo tinha que ser golo por causa do golo que perdi 5 minutos antes, por 3 centímetros, anularam por fora de jogo. Então a vida queria me dar outro golo e mesmo batera como batera na bola, fez justiça e tinha que ser golo. Por isso, deste golo eu prefiro não falar, passa o vídeo e pronto, foi golo. É verdade que não foi um golo tão bonito. Podemos ver que não vemos o golo. Espera aí, agora vamos ver. Aquela bola que bate em ti, não é? A primeira bola é de um passe de Moussa. Não, de Manafá. Estamos a ver ali. É de um passe de Manafá, se não me lembro mais. A primeira bola não bate bem. Não bate, a segunda fica, a terceira bate. E bate todo mundo e entra. Mas conta tanto como o outro. Conta tanto como o outro. É verdade. E mesmo me lembro também que foi um jogo muito difícil aqui em casa contra o Moreirense. Estávamos a sofrer de que estávamos só a ganhar 1 a 0. Sim. E se não me lembro mais, depois entrou Ivan Ilson e fez mais um golo. Ganhamos o jogo 3 a 0 e acho que foi um jogo também importante. Saí, fiz o golo que foi anulado por fora de jogo de Medi, por 3 centímetros. Depois de fazer este também tirei um peso porque foi o meu primeiro golo na Liga. Sim. Por isso é que eles estão a brincar contigo, não é? Porque sabem que foi um golo com sorte, não é? Então, explica lá o golo. Marcano chegou no balneário e me disse, eu não dava-te o golo a ti. Ah, porque tu não batiste na balneário? Como não, Marcano? Era o golo. Sim, porque imagina, o golo é teu se o teu remate ia na direção da balneário, não é? Isso, mas ia, ia. Ia? Ia, sim. Tenho certeza que sim. Ia, ia. Ia. Mas deram a ti este golo. Fica o teu. Pronto, já está. Já não podem mudar. Já não podem mudar. Então, por isso, fiquei feliz. E também é o meu primeiro golo na Liga. E, portanto, espero que venha muito demais. Muito bem. E vem de certeza. Vamos à próxima. Vamos ver aqui qual é a próxima pergunta para o Tony Martínez, depois deste grande golo ao Moreirense. André Cruz. Queria pedir ao Tony que da próxima vez que eu lhe for entregar comida, que dê uma gorjeta, foi-te entregar comida à casa. Sei lá, deve ser o bar... Deve ser aquela... Eu ia dizer o baritze, vou dizer. Sim. Deve ser o baritze. Sim, sim. E tu não deste gorjeta, então. O que é? Gorjeta é aquela... Vou-te entregar... Como é que se diz gorjeta? Como a nossa, eu sempre deixo. Sempre deixo no mesmo aplicativo e também... Não, de certeza que foi um mal dia. Foi um mal dia, de certeza que foi um mal dia. Eu confesso que nunca dou. E eu sempre dou. Tu dás? Eu sempre dou. Aqueles 5, 10% que dá para meter direitamente. Foi um dia com muita chuva, eu dou. Tá bem. Porque vem de moto, com chuva. E eu acho que já tem taxa, mas ainda pode dar para o rider, não? Não sei. Que diz para... Eu sempre deixo. Sempre dás? Então, de certeza... Então, André, algum erro foi? Algum erro. Foi a aplicação que... A próxima vez que venha, que fale que foi da pergunta, e deixe o dobro para a primeira. Está combinado. Olha, o André já vai fazer, está com o jeito. É esperto o André, pá. Deixa eu ver o que é que tem aí. Depois do André, temos o Kiko Pinho. Já fizeste mais algum desporto, para além do futebol? Ei, eu dediquei a minha vida toda ao futebol, desde bem-vindo, mas também gosto de jogar tênis. Agora, no prédio no que moramos, temos pistas de tênis e jogo algumas vezes com o dono da minha casa. Ok. Não sou um especialista, mas sempre gosto de fazer desporto. Depois dos treinos, jogo com o Uribe, com o Luiz, a basquete também, ali no Olívar. Não sou um... Onde é que você joga o basquete? Ah, no ginásio. Tem um certo. Temos, temos. Pois é. Quem é o melhor a jogar basquete? Eu acho que é o Luiz. Luiz e o Uribe são muito bons, porque estão sempre a jogar, mas eu estou a pouco a pouco... Alguém consegue afundar? Não. Não, não, com um bossu dá para afundar, mas não está bem para o joelho dali. Não dá. Então o tênis é uma modalidade que tu dizes? Tênis ou basquete, tento praticar para fazer desporto. Já esgaste pádalo alguma vez, não? Pádalo, nunca esgaste. Na Espanha está assim, mas não... Na Espanha já bomba há muito tempo. Já bomba há muito tempo, mas não... Nunca te deu para isso? Nunca me deu por isso. Só tênis. Também não tenho muito tempo para jogar depois de entrenar. E as pessoas não podem jogar sempre também, não é? Então, não é tempo. Tempo temos muito. Os jogadores de futebol, mas depois de treinar, agora não é... Não podes correr o risco de, sei lá, te magoares de jogar tênis e... É isso. Mas gosto, e gosto muito de ver. Vejo todos os esportes. Basquete, espanha, NBA, tênis... A Espanha é muito forte no tênis. A Espanha é muito forte no básquet. O melhor do mundo, não? Dizes tu, não sei. Não é fanada, para mim sim, sem dúvida. Não é fanada? Para mim é nadar. Para mim é nadar. Aquele choque. Não, somos dois top. Mas dois são top. É como falar que é melhor Cristiano ou Messi, não? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Um abraço aí para o Kiko também. Olha, o Edson. Super taça. Quem tratou de encher a geleira de água antes de batizar o Sérgio Conceição? Quem é o grande responsável? Podes dizer? Sim, posso, posso, sem dúvida. O Otávio. Foi o Otávio? Foi o Otávio. Mas sempre estava... Sempre estava assim e falava, falava. Grande força. Falava de... Estava o Mista ali e ele jogou... Se aqui ele vai ser o teu primeiro golo, este vai ser sempre o teu primeiro título. Sempre. E é verdade, foi bem rápido. Uno não se imagina, não, estas coisas. Porque quando vai assinar por um grande clube como o Porto, sempre diz, vou para ganhar títulos, vou para isso. Mas pronto, quando ganhas o primeiro título e veis tudo o que gera... E para mim, não só este título, mas passar as rondas da Champions, como passamos e ver todo mundo ali, é um sentimento inexplicável. Mas para vocês que já estão muito tempo a seguir o Porto e são portistas de coração, imagino como é para... Imagino a gente que eu apenas levava aqui duas vezes ao serviço do clube e já foi um dia inesquecível, imagino para todos. E logo numa final contra o Benfica, não é? Pois é. Claro. Mais especial ainda, não é? Claro. Mas olha, como é que é essa geleira do Sérgio Conceição? Como é que foi isso? Ah, foi assim. Acabou o jogo e sabíamos que o Mista estava a dar entrevista, a falar depois do jogo e a gente começou... E o Otávio disse, malta! Malta, malta, vamos lá. Todo mundo pegou, mas eu lembro que levamos tudo, Powerade, era mesmo tudo. O Mista acabou que teve que tomar banho logo porque era tudo. Estava tudo colado, não é? A água, Powerade, era mesmo tudo. Mas depois de ganhar aquele título, podíamos fazer o que quisermos. Mas olha, a relação com o Mista, toda a gente acha que o Mista tem mau feitio, não é? Que é um Mista exigente e é mesmo e se calhar isso é o melhor para vocês, não é? Ou seja, como é que é a relação com o Mista no dia a dia? Não, mas sem dúvida, eu acho que isso é um dos grandes pontos da equipa e do Porto. O Porto não pode ter um... Eu não imagino um Porto ser um treinador com esse caráter. Com essa característica. Porque isso, então, está feita a medida do Porto e você consegue aprender com o Sérgio, consegue aprender todos os dias e nunca é suficiente. Tem mensagens por todo o Olival para não esquecer o que já viveram outros jogadores, as grandes épocas de Porto. E ele não quer que se esqueça que o que é a raça de Porto, como ele fala, que mesmo que esteja aqui um dia ou um ano, seja o mesmo para todo mundo. E acho muito importante porque, por acaso, ele lembra sempre o lema de quero jogadores que... Não quero jogadores que querem ganhar, senão que tenham que ganhar. Por exemplo, um dos lemas que mais gosto que está ali no balneário. E fala muito também do que é o Porto em si. Porque há muitas de vocês, e é o teu caso, não é? Tu já estavas na Liga Portuguesa há algum tempo, já percebias um bocado o que é que era o Porto. Mas para quem chega de novo, ter um treinador assim deve ser fundamental, não é? Pois é, pois é. Porque quando chega tu não sabes bem que clube é que vais encontrar, não é? Isso. É como tudo. Cada treinador é um mundo, cada jogador é um mundo, cada equipa como conjunto é um mundo. Mas se tu tens um treinador que sempre está focado no trabalho, mesmo seja treino, amigável, ou jogo da Champions, é fundamental. E você sabe bem disso. Olha, vou dar um exemplo. Porque agora, os leps do Porto estão entusiasmados com a Champions, não é? Na Liga dos Campeões, vocês sabem. Pois é. Mas eu sei que na vossa cabeça está o próximo jogo do campeonato. Pois é, pois é. É tal e qual. Por acaso é isso. Obviamente, nunca pode esquecer de que em uma semana temos um jogo de quarto de final da Champions. Mas ninguém fala desse jogo. Todo mundo está a falar do jogo que temos no fim de semana e de que não podemos perder mais pontos na Liga. E isso também é o que eu digo. Se calhar com outro treinador, com outro caráter, já está. Não, mas temos um jogo, agora vou guardar um jogador, mas aqui não dá. Para vocês não há essa mensagem. Não há, não há. Todo mundo tem que estar 100% para, mesmo que jogue de um minuto, jogue de 90, dá tudo. Porque isso é do Porto. E se joga de um minuto e não está com esse ambiente da equipa, é mais difícil voltar a entrar ou contar para o grupo, porque estamos todos para somar, mesmo que sejam 90 ou sejam 30 segundos. Porque se calhar nesses 30 segundos, tem uma oportunidade para resolver o jogo e são três pontos que vão dar uma Liga. Então, isso é o que falo, que é um ambiente muito bom. Mesmo a gente que joga, que não joga, o ambiente e a equipa que é feito, para mim é top. Por que é que tu achas que as pessoas acham que tu és um jogador a Porto? Eu acho que é mesmo por isso. Tu ouves muito esses comentários, não é? Porque, sim, sim, sem dúvida. Que é um jogador que dá tudo, que não dá uma bola como perdida. Vejo tudo. É como tudo, não? Também um tem críticas, tem tudo, mas temos que acertar tudo. Obviamente, os adeptos querem o melhor para o clube. Eles querem que o avançado sempre faça golo, que não faça golo. E sabes que se fala muito. Mas, olha, e não é tata da graxa. Eu vou ser sincero contigo. Mas mesmo que tu, quando estás no banco, e eu vejo que quando o Porto marca um golo, seja um avançado, um defesa ou um médio, eu sinto que tu estás genuinamente feliz pelo golo marcado. Porque não posso pensar o contrário. Não posso pensar o contrário. E isso é o espírito certo. É isso. Porque não posso não ficar feliz por um golo de um colega. Mesmo seja avançado, seja meio, seja guarda-rede. Porque eu quero o bom para a equipa. Eu sinto que tu sentes como se fosses tu a marcar o golo. É isso. Sem dúvida. Obviamente, claro que todo mundo quer jogar tudo. Claro que todo mundo quer fazer golos. Que eu quero, quando sair do campo, quero ser eu a fazer o golo para criar a minha marca. Ou para deixar a minha marca no Porto. Mas por que eu vou ficar chateado? Ou por que eu não vou ficar feliz se ganhamos um jogo? Se eu não jogo, ao fim de tudo, se ganhamos o título, eu vou ser parte disso. Porque quando eu joguei, posso estar com a minha consciência tranquila de que eu di tudo. É verdade. Mas sente-se isso. E não é só falar. Porque é muito fácil. Sim, eu fico feliz quando ganhamos, mas quando ganhamos não festejar com meus colegas. Ou não ficar feliz porque Martins fez uma defesa no 1890. Não consigo. Eu não consigo. Como pessoa, também, os meus valores. E porque sei o que me custou chegar aqui, aonde estou hoje. Então, por isso, também fico muito mais feliz de tudo. Porque acho que dou o valor certo das coisas. E pronto. E é isso. Mas eu acho que o que estás a falar, eu acho que as pessoas sentem, os adeptos sentem. Olha, e tu tens muitos conhecimentos sobre os teus colegas de equipa? Já os conheces bem? O que é que tu sentes? Ah, alguns. Sim, sim. É? Podemos testar isso, então? Podemos. Está bom testar. Estás pronto? Estou. Vamos jogar? Vamos lá. Pensávamos que era uma resposta séria, mas não é agora. Ah, chama, chama. Vamos jogar ao Quem Escolhias. Vamos ver se o Tony está pronto ou não. Bora lá. Vamos lá. Olha, o Quem Escolhias é um jogo que é... Eu vou-te fazer uma pergunta e tu vais ter que escolher um colega teu, do plantel do Porto, para responder àquela pergunta. Vamos ver que há alguns que tenham muito carinho e se ficam ali em meio... Por isso, eu vou ver quem é que tu escolhes para o quê. Estás pronto para a primeira? Vamos lá. Vamos lá mostrar. A primeira pergunta aí para o Tony Martínez, para ver qual é a primeira pergunta. Vamos lá ver quem é que ele vai escolher. Olha, quem escolhias para tomar conta de um filho? Tu vais ser pai daqui a uns tempos, não é? Vou. Vou ser pai para agosto. Imagina que já tinhas um filho e precisavas da ajuda de um colega da tua equipa para cuidar do teu filho. Quem é que tu escolhias? Tenho muito claro. Quem é? O Claudio Ramos, sem dúvida. Por quê? Porque também foi pai e sei que trata o seu filho muito, muito bem. Foi pai faz pouco tempo e tenho boa relação com ele e sem dúvida, Claudio, porque também é uma grande pessoa, tenho uma boa relação com ele e sem dúvida escolhi ele. Claudio Ramos, não tens dúvida nenhuma? Não, sem dúvida. Então, manda aí uma mensagem para ele. A dizer, Claudio, se eu precisar um dia... Grande Claudio, já sabes que que se algum dia precisar de que alguém tivesse a procura da minha filha, eu deixava sem problema. Responsabilidade. Sem dúvida. Muito bem. Olha, Claudio Ramos, agora gostei. O Claudio... Não é? O Claudio é sério. Consideras o Claudio um grande pai, não é? É, sem dúvida. Muito bem. Vamos ver a segunda pergunta. O que é que temos aí preparado para o Tony como segunda pergunta? Se calhar é mais fácil isto. O que é que tu achas? Cuidar de um filho não é fácil. Não é, não é? Eu ainda não sei, mas... Quem escolhias para te cozinhar o almoço? Ou seja, quem escolhias para ser teu cozinheiro? Ou seja, um almoço, um jantar... E quem é confiável da tua comida? Não sei quem é que está a ver na cozinha, porque se calhar há pouca gente que fica perto da cozinha. Mas tivesse que arriscar? Mas se tivesse que arriscar, também tenho muito claro. É Marche com assado argentino. Ah, pois é, cara. Ali sei que Marche não erra. Também não sei se ia ser saudável comer assado argentino todos os dias. Mas para um dia, sem dúvida, escolhi o Marche para fazer um bom assado. Ele já fez alguma coisa para ti, não? Já fez. Já fez? E estava bom? Estou a falar de... Estava bom. Muito estou. Por isso que estou a falar desde a cozinha. Boa. Pronto, gostei. Estás a dar respostas acertadas. Vamos à terceira pergunta. Marche, para o almoço, Cláudio Ramos para ser babysitter, não é? Sim. Do teu filho. Em agosto, que vai nascer? Agosto. Estás ansioso? Estou sem dúvida. Filha. Filha? Sofia. Estou para ver. O Tony Martínez pai. Vamos à próxima. Vamos ver o que é que temos aí de próxima pergunta para o Tony. Terceira. Quem escolhias para ser o teu motorista? Ou seja, tu nunca conduzias o teu carro e tinhas sempre alguém para conduzir o teu carro. Ah, agora... Agora... Por acaso, esta também tenho claro. Quem? Porque eu estou a ser o motorista de Taremi porque moramos no mesmo prédio. Ele não dirige, mas em um mundo paralelo... Não tem carta o Taremi. Aí, não sei. Não sei se tem. Em Portugal, por acaso, pode não ter. Mas escolhi a ele para me levar a mim em um mundo paralelo se ele tiver a carta. Ah, sim. Para te pagar o que tu já lhe deixas também. Isso, para devolver. Para devolver as muleias. Ele veio comigo depois de todos os outros. Moramos no mesmo prédio e pronto, ele viaja comigo. Já estou aqui embaixo, podes me apanhar. Estamos juntos no balneário. e pronto. Não, disse. Já estou pronto. Aguarda que eu vou fazer gel. E para ir? Ah, é só para voltar? Sim, para ir ele tem uma pessoa que é porque ele faz as suas coisas antes da concentração. Só para voltar? Mas depois do jogo ele vem comigo. É que o Tony, não te esqueças de mim. Isso. Eu tenho que ir contigo. É tranquilo, tranquilo. Não me esquece. Pronto, Taremi. Taremi, vais ter que devolver as boleias do Tony Martínez um dia. Vai ter que acontecer. Vamos à próxima. O que é que achas que vem aí agora? Motorista? Babysitter? Cozinheiro? Alguma coisa do futebol, não? Deixa eu ver. Para ir de férias. Aí posso escolher dois. Pode. Mas já tens que aturar o ano todo, não é? Sim, sim. Ainda conseguias aturar nas férias também? Ia ser fácil. Como já falei, marcha para fazer o assado. Ia de férias com o Luiz e com o Uribe. Eu tenho uma relação com eles. Ia de férias também. E ainda mais que sei que gostam de ir para para o meu país, para a Ibiza. Ah, é? Eles gostam de ir para a Ibiza, de férias? Sim, sim. Então ali ia com eles sem dúvida. Nunca foste? E eu à Ibiza ainda não, por acaso. Nem em Ibiza nem de férias com eles? Não, nunca. Também conheci este ano com causa do Covid. Não deu para ir a nenhum lugar. Então, umas férias em Ibiza com o Uribe e o Luiz. Achavas que ia correr? Podemos fazer realidade. Agora vai xer pai. Não, mas vou no agosto. A férias nossas são maio, maio e junho. Dá? Sim, dá para ir um fim de semana, não? É, dá. Dois dias em Ibiza. Ok. Vamos aí à próxima. Férias com o Uribe, Luiz Dias, Cláudio Ramos a cuidar da filha. Agora, quem escolhias para trocar de roupa? Ou seja, imagina, o teu estilo de roupa, não é? Tu tinhas que trocar para sempre. Não sei, não sei. Tu tinhas que trocar, mas não é só marcas, é estilo. Estilo, não? Estilo. Estilo. Ufo. De estilo... Trocavas com quem? Quem é que achas que tem estilo e que tu trocavas? Com Felipe. Felipe tem aquele estilo inglês que eu gosto muito. Felipe veste muito bem. Trocavas com ele? Sim. E também temos um estilo similar, gostamos das mesmas coisas. Eu acho que é um que... Achas que ele ficava contento com a tua roupa? Ele ficava contento com o teu estilo? Sim, é muito parecido também. Ele gosta também, assim, os dias de semana é mais... de cabelo também. Trocavas de cabelo também? Por aí, eu acho que isso é mais difícil de comer. Ali não. Ficava com o meu. O dele deve ser complicado manter aquele cabelo. Sem dúvida. Quando eu vejo ele na... Ele demora muito tempo para o balneário. Depois digo, aí vai demorar duas horas para sair. Duas horas? Pronto. Estilo com o Felipe Anderson. O que é que temos aí agora? É que eu confesso que eu também eu lembrava-me dessas perguntas e agora não me lembro e até é melhor que assim sou apanhado sobre a parede. Quem escolhias para guardar um segredo teu? É que essas coisas são complicadas. Não, mas também tenho. A quem é que tu escolhas? Romário. Romário? Romário fala pouco. Fio, se fala de um segredo Romário isso não sai nunca na vida. Nunca. Nunca na vida mesmo. Não só porque ele fala pouco sino porque também é muito amigável e confiava tudo. Tudo o que tenho confiava Romário sem dúvida. Sem levar nada. Sabes que eu conheço Romário desde os 14 anos que nós acompanhamos nos jogos deles miúdos e ele para dar uma entrevista. Ainda agora é complicado mas já é bem mais fácil. ele não dizia nada. Nada, não? Nada. Ligava-se a câmera e ele assim não consigo. Não consigo. Não dizia nada. Por isso acho que escolheste bem. Sim, sim. Sem dúvida. Nunca ninguém descobriu o teu segredo. Está no meu lado no baleário por isso que conheço ele. Eu acho que se dá um segredo a ele nunca sai. Ninguém vai saber. Temos mais perguntas? Depois do segredo o Romário foi uma grande escolha. Foi, foi, foi. Tu estás a pensar bem. Acho que estava a saber as perguntas, não? Tu estás a pensar bem. Alguém te disse, não? Sabia que lá é a próxima. O que é que temos aí de próxima? Olha, imagina que escreveses um livro. Há muita gente que sabe que tu estavas a ler o livro do Fernando Torres, não é? Já acabaste? Já vi tudo, sim, sim. Também são livros muito rápidos e pronto, era... Todo mundo sabe, não? Que é do meu ídolo. Depois do Pensa Rápido que tu fizeste, toda a gente percebeu que o teu ídolo é o Fernando Torres. Quem é o teu ídolo, Fernando Torres? Quem é o livro que andas a ler, Fernando Torres? Que famoso é que estás a escrever, E por acaso, sabes que depois disso consegui falar com ele? Conseguiste? Como é que foi isso? Consegui mesmo. Porque alguém tem enviado o vídeo, não sei como é que é isso. Do Pensa Rápido, sim. que mesmo... Eu já tinha falado em algumas entrevistas antes, mas pronto, me contestou por Instagram. É que topo. E pronto, o Pensa Rápido. De nada, de nada. O Pensa Rápido deu para falar com ele e fiquei muito feliz. Olha, e se tivesse um livro teu? Para escrever? Pois, eu acho que escolhi a Felipe também por causa de que gosta muito de ler. Eu sempre... Ele é dos únicos que consegui ver ali no avião, quando viajamos, qualquer coisa. ele sempre está a ler, me conhece também. Já temos jogado antes no West Ham juntos. Acho que dois que mais me conhecem e também deixava o Felipe para fazer isso. Porque gosta também da Lispur. Vamos lá à próxima. Depois do prefácio, mas não era em português, não era em inglês, não é? Para quê? Para fazer o livro? Em português, o prefácio. O prefácio era em português. Não era em inglês. Ele consegue, ele consegue, sem dúvida. Já estás quase a falar português. Olha, quem escolhias para fazer um jogo de FIFA? Tu jogas mais ou menos, não é? Jogo mais ou menos, jogo com amigos. Não jogo tanto como tu. Não, eu sei, eu sei. Mas não faças isso também. O FIFA faz-nos mal. Quem é que escolhias para fazer um jogo de FIFA? Escolhe um fraquinho para ganhar, não é? Eu acho que Evan Nilsson, Evan Nilsson pode ser bom para jogar um joguinho de FIFA. Ele joga? Sabes, não? Não sei, mas se não joga melhor, assim ganho, não? Pronto, um dia fazemos um duelo. Tony Martínez... Eu acho que jogamento não joga muito. Eu acho que jogamento não joga muito. Dava para... Aceitava fazer um duelo, Tony Martínez e Evan Nilsson? Sem dúvida. Podemos marcar isso? Podemos marcar. Eu vou marcar isso. Mas tu não? Eu não. Não, eu não. Só ele. Eu estou atrás de ti a dar dicas. Esquerda, direita. Fazemos isso. Combinado? Do contra um contra Ben Nilsson. Mas e só depois para outro programa? Está bem. E não é para a segunda parte. Temos que ir para o intervalo. É a minha parte preferida. Eu nunca tinha mandado um programa para o intervalo. Nunca? E agora sim tenho um programa à sério. Queres mandar tu? Manda tu para o intervalo. Ali? Ali. Nessa câmera. Sim. Eu já mandei uma vez, podes mandar tu. Manda para o intervalo. Vamos ao intervalo. Já voltamos. Muito bem. Não fiquem chateados. O intervalo foi curtinho, não foi? Foi curtinho, não foi grande, pois não? Para não, não foi muito claro. Foi curtinho. Para nós sim. Para em casa se calhar foi muito curtinho isto. Mas agora vamos começar. A segunda parte em grande. Tenho uma surpresa para ti. A surpresa... As perguntas... Alguém te disse aquelas perguntas? Eu não, não, não. Ah, tu respondeste assim. Estava tudo... Mas esta tu não sabes? Sou um grande ator. És um grande ator. Não te esqueces. Tenho uma surpresa para ti, mas já vais perceber lá para o final do vídeo. Porque antes vou mostrar aqui um trabalho, que é o Kila. Tu ainda não conheces, mas vais conhecer e vais gostar. Que é um artista português e portista que faz umas obras de arte que tu vais gostar. Olha aqui eu fico um pouco nervoso, hein? Com essas coisas. Com o quê? Com arte? Com as surpresas. Não, não. É uma surpresa boa. Sim, sim, sim. Magia ter Kukila. Bora lá. Uma pausinha ali na conversa com o Tony para testarmos no centro do Porto. Isto é que é tecnologia, não é? Estamos nos estúdios, estamos aqui fora. Ui, isto é magia. Mas olha, viemos falar com o Kila, que é um artista portuense e portista doente pelo Porto. Ele deve estar a sofrer agora que não pode ir aos estádios, não é? Mas viemos ver o que é que ele anda a fazer. Estão prontos? Bora lá. Olá. Deixa eu ver se está aqui alguém para me receber, tá? Como é que é, amigas? Tudo em ordem? Está tudo? Vamos só manter a distância, não é? Sim, sim, sim. Para que se eu estiver com máscara, ninguém me sabe o que eu estou a dizer, não é? Tem de ser, tem de ser. Olha, muito obrigado. Não, obrigado, meu. Eu é que agradeço. Também aceitares aqui no teu estúdio. Isto é bonito, pá. Claro. Ah, o que é que acha? Tens aqui umas horas espetaculares. Esta é a tua última, não é? Esta é a minha última. E por acaso... E eu vim cá também um bocadinho por causa dela, não é? Exatamente. Porquê? É dedicada ao nosso porto. À cidade, não é? Exatamente, à cidade. Temos aqui... Mas tem que me inspirar para fazer esta borboleta. Então, isto é uma borboleta que foi uma série de quatro borboletas que eu fiz, e esta foi a última. E eu, para acabar, quis fazer alguma coisa que fosse assim em grande, e tinha de ter muito significado para mim. Então, optei por estes tons de azul com a folha de ouro por cima, e a folha de ouro representa exatamente o coração de ouro dos portuenses, aquela bondade que nós estamos todos habituados aqui da nossa malta do porto, e depois os tons de azul representam o rio de ouro e as nossas praias da Invica. Tens sofrido por não ir aos estádios, não? Nem me sinto à vontade a falar sobre isso. Por isso é que tenho de arranjar outras alternativas. Está a lutar, está a lutar. Lá em casa não havia outra hipótese, ou era ser Porto. Não tinha escolha. Claro, não tinha escolha mesmo. Por isso foi lá que me acompanhou desde pequenino, e também sempre morámos no Porto, por isso foi sempre aquela ligação que não era só ao clube, era clubicidade, então foi um amor que não parou de crescer, e ainda hoje eu estou sempre a dizer que quanto mais viajo, mais gosto da minha cidade, mais gosto do Porto, e consequentemente do clube também, claro. Muito bem. Olha, onde é que tu trabalhas? É aqui ou não? Não, vamos mostrar o estúdio lá atrás. Vamos lá dentro? Claro. Bora. É aqui que as coisas acontecem, é? Exatamente. Aqui é que é o estúdio mesmo, onde realmente eu trabalho. E esta parede, pintaste-se sem propósito? Não, não, não. Isto é tipo as cicatrizes, o que sobrou de todas as aulas. Olha, esta aqui está a borboleta. Exatamente, aquela borboleta que nós vimos ali no início, como foi a última peça, é a que está ainda sobreposta. E eu antes de pintar no âmbito profissional, pelo menos, eu treinava e fazia competição de Muay Thai. E houve uma altura em... Ah, não sabia que estava a falar com alguém que poderia dar uma causa. Não, tudo tranquilo. Já foi, já foi, já foi, há outros tempos. Mas nessa altura houve um europeu que foi realizado aqui em Portugal, no Estádio da Luz, em Lisboa. Ah, já estou. Já estás a ver? E eu era o único do Porto. O resto eram todos atletas de Lisboa. Que idade tinhas aí? Tinha 15 anos na altura. E então, tive aquele mês todo, antes do europeu, a levar aquele bullying de toda a gente de Lisboa, por ser o rapaz do Porto, etc. E eu, não, eu vou ter de arranjar a maneira de me vingar. Então, já estava ali a planear tudo na cabeça. E depois acabei por ficar em terceiro classificado. E quando foi a altura de ir ao pódio, receber a medalha, e eu, sem ninguém ver, meti a camisola do Porto e fui receber a medalha com a camisola do Porto. Ali a representar. E foi tranquilo? Foi tranquilo, foi tranquilo. O pessoal levou todo na brincadeira, ninguém voa mal. Eu também não fiz por maldade. Foi marcar a tua posição. Mas tive marcar a posição. Olha, Fila, muito obrigado por nos recebês aqui. Eu tenho que voltar para Estúdio, sabes, que isto atualiza toda uma magia. Não, obrigado. Mas estás a acompanhar a entrevista antes? Estou, estou, é isso que eu te ia dizer. Não vá já. O que é que achas de eu fazer uma cena para o Tony? Eu queria fazer alguma coisa para ele. Como assim? Não sei, podia-lhe pintar uma camisola ou assim. O que é que tu achas? Achas que ele ia a curtir? Ah, acho que ele ia a durar. Pronto, então ficamos assim combinados. Tens camisola? Arranjas-me. Já sabia que isso era para... Mas fazes uma coisa que não deve ser. Faço, faço. Faço uma cena assim, 5 estrelas para o Tony. Podes confiar, podes confiar. Estou confiando em ti. Estou a confiar. Olha, assim, o Killa disse isso, mas ele nunca mais apareceu. Ah, está aí, está aí. Está aí o homem, pá. Está aí o homem. Desculpa lá, pessoal, eu sei que estou a atrasar aqui um bocado as coisas. Não, não, vai ver a camisola. Ah, camisola. Deem-me só mais dois minutinhos que eu estou só ali a acabar umas coisas. Dois ou vinte, né? Dois ou vinte, dois ou vinte. Eu já venho, eu já venho. Tranquilo, obrigado. É pá, afinal, apareceu. Apareceu, apareceu mesmo. Ele tem uma camisola. O que é que achas que ele vai fazer? Agora fiquei mais nervoso ainda depois deste vídeo, hein? O que é que achas que ele vai fazer? Eu acho que ele é top. Já vimos algumas das suas dobras e mesmo fiquei impressionado. E vai fazer uma coisa para ti. Eu espero qualquer coisa. Vai fazer uma coisa para ti. Já, 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 ele falou que... Falou de alguma camisola que vai pintar, mas vamos ver porque posso esperar qualquer coisa depois das obras que ele... Agora estou para ver. Eu também. Olha, enquanto o Kila acaba a camisola, vamos voltar às perguntas? Vamos lá. Para assim não fiques ansioso para saber o que é que ele te vai dar. Já fiquei, já fiquei. O que é que ele te vai dar? Deixa eu ver o que é que o pessoal está aqui a perguntar. Eu acho que havia uma pergunta sobre a Espanha, sabes? Porque quando a Espanha está no auge, a ganhar mundiais e euros, não é? Tu a tinhas que dar? O primeiro mundial que a Espanha ganhou, eu tinha 12 anos. Pois, eras novinho. Eu acho que é esse. Muito novo. Acho que é do João. Olha, metam aí. Olha. O João diz, em 2010 o Tony tinha 12 anos, não é? Olha, é boa matemática ele. Sabe bem da tua vida. Como é que ele viveu o grande feito da sua seleção? Sim, eu por acaso... Jogavas aonde, com 12 anos? Conheci hoje de manhã, conheci a Iker. Conheces tu o Iker? O Iker. Mesmo no... Hoje chegou para complementar a gente que... E esta pergunta é muito boa com isso mesmo. E eu fico impressionado de mesmo conhecer os meus ídolos da infância. Quando eu estava conhecendo a idade, o Iker levantou a roupa do mundo. E levantou. Mesmo. E por isso que hoje estava... Agora vinha de caminho aqui a falar com o meu pai, que tinha conhecido o Iker. E mesmo a falar disso, que a gente, tipo, fica um pouco como... Fica sorprendido por conhecer o Iker, porque ele já partiu balneário com ele. Mas pronto, fui o capitão da seleção do meu país a levantar. Já não sou isso. O que é que ele te disse? O que é que ele te disse? Eurocop. Não, por acaso disse que tinha muita vontade de me conhecer, porque nos conhecíamos em pessoa. Que pronto, que seja paciente. Fiquei louco com moral. Fiquei com uma moral. Cheguei aqui com uma moral que pronto, já qualquer coisa é pouco hoje. Então, não, falo isso, que tivera, que fora paciente, que é normal que no primeiro ano de estar aqui, que ser paciente, que aconteça muita gente e que pronto, que estava muito feliz de me conhecer. Imagina eu como fiquei. Top. Okila, ainda tens para aí uns 10 minutos. Pode estar à vontade. Ele está nervoso, está a ver? Tens 10 minutos ainda. E é, estou a ver, ele vai acabar. Ele vai acabar. É mais grande do que imaginava. É, já viste tu também, não sei o que tenho feito. 10 minutinhos, tens 10 minutinhos para acabar. Pode ser? Boa, boa. Vamos aqui à próxima. E conheces tu Iker hoje. Ful. Me imagino. Ful. Olha, deixa eu ver o que é que... É o Marinhozão. Tenho um nome para os friends. Marinhozão só para os amigos. Grande nome, não é? Só para os amigos. Só para os amigos. Gostava de saber como é que se sente há alguns meses, meses que está com dois S, não é com dois S, foi um erro ali a escrever, de ser pai. Como nasceu a paixão pelo Porto? Primeira pergunta. Já falamos um bocadinho. Ansioso por ser pai, não é? Sim, sem dúvida. Ficamos a saber. Foi muito engraçado porque ficamos a saber o dia de Natal. O dia 24. Olha aí a foto que tiramos. E ficamos a saber o dia 24 de dezembro. Foi um Natal especial. E foram, imagina, foram o Natal mais importante da nossa vida, tanto meu como da minha namorada. E estávamos sozinhos, não é? Estávamos sozinhos. Ainda por ser o Natal da pandemia, não é? E estávamos a falar, pronto, porque quando um fica a saber, já estava de alguns meses, mas ficamos, os dois concordamos em aguardar mais de uma semana para fazer uma ecografia e confirmar que tudo estava bem, para falar das nossas famílias. E dimos a nossa família, eu acho que, imagina, os avós, em especial os pais de Cristina e eu e meus, dimos a notícia o dia 1 de janeiro, às 12 da noite. Então, para começar logo o ano novo, imagina, quando fizemos uma videochamada grupal, para dar o ano novo, e nós tínhamos a ecografia e uma roupa pequena de bebê, imagina como ficou todo mundo olhando, como eu digo, já temos um filho. Sim, já tens um. E pronto, imagina como ficaram os meus irmãos, ela não tem irmãos, mas a sua família, e foi uma notícia muito boa, porque neste ano de pandemia, de estar separados, não conseguiram viajar para estar conosco, em um ano tão especial. E pronto, essa notícia foi muito bonita para toda a família. E como é que foi quando souberam ser a menina ou a menina? E foi, por acaso, também... Fizeram aquela brincadeira de sair? Não, não, por acaso não, porque por isso mesmo não podíamos juntar com a gente, por causa da pandemia, que ser responsável. Foi uma coisa mais privada. Foi uma coisa mais privada. Falamos com a doutora, que quando ficaramos a saber de ser logo, a doutora ligou a Cristina e ela fez uma brincadeira comigo, colocou uma caixa grande em casa e colocou tudo rosa que tinha em casa e pronto, e uma carta que disse, ah, vais a ser pai de uma princesa. Quando cheguei logo de um treino, abriu uma caixa e estava tudo rosa. Que lindo. E foi bonito. Um momento inesquecível, não? Muito feliz por vocês. E agora também vai ter um irmão, não é? Vai ter um irmão. Como eu estava a falar, é o nosso segundo filho. Vai ter um irmãozinho, pai. Está sempre conosco, viaja, já morou em três países diferentes. Que nada que ele tem? Cinco anos. Ah, já te acompanha algum dia? Já está, já está. A vida... Vai para todo lado, não é? Desde que estou com a Cristina, estamos seis anos, cinco anos está conosco e pronto. Como se fosse um filho, tu sabe muito bem como é que é ter um cão e tratar dele como no sofá, na cama, pronto. Para nós é como... Para todo lado, não é? Para todo lado. Olha, Erestes te perguntou coelho, coelho Carla Maria. Ou seja, é Carla. Grande nome. De que raça é o teu cão? Adoro Tony Martínez. É um bichão maltese. É um bichão maltese. Que nome complicado é esse? Como é que é? Bichão maltese. Bichão? Maltese. Fogo. É tipo... Nós pegamos ele porque uma família não... Olha aí, sabe por isso? De um natal. Pegamos ele porque tinha uma família que teve muitos e falou que não podia ter procura dele. Sim. Pegamos com... Eu fui para... O primeiro ano que fui para Londres, a minha namorada, que tem nacionalidade ucraniana, não podia viajar logo. Tinha que esperar um tempo. E decidimos pegar um... Tipo, pegar um cão. E olá, olá, olá agora, quase cinco anos depois, o que é para nós. Primeiro seis meses eu não morei com ele, mas desde ali nunca mais nos separamos. Não, está topo, está topo. Vamos à próxima. Uma camisolinha de Natal toda. Fizeste uma sessão fotográfica, não é? Uma sessão fotográfica. Arruas de Cabidella. Olha aí que ano passado, em Famalicão, eu para conhecer algo. Mas mesmo de um restaurante que é em Famalicão, não me lembro o nome, mas é uma... Como você fala? Uma casa antiga. Sim. É uma quinta, quinta. Pode ser uma quinta. Uma quinta, que é de uma família, e pronto, e fazia ali, incrível. A primeira vez que provei, eu estava assim um pouco, tem sangue e tal. Que é isto? E é bom. Bom, muito bom. Arruas de Cabidella. Por acaso, não estava a contar nada que disse essa cara de arruas de Cabidella. Fogo. Também, eu acho que ajudou muito um dos vizinhos que tinha em Famalicão, que fiz uma relação incrível. Convenzente. Tem a Boca, que é para nós, uma pessoa muito importante, tanto para a Cristina como para nós. E sempre diz, tem que provar, tem que provar mais daquele restaurante. E ficaste fã. Arruas de Cabidella. Um dia vamos comer um arruas de Cabidella. Depois do Tomás, o que é que nós temos aí? Olha, como está a ser praticar o português? É, por acaso... Tu já falas muita coisa em português. Mais ou menos, sim. E ainda está num portunhol. Isso, eu sei que cometo erros e que falo muitas palavras em espanhol, mas isso não vai me privar de tentar falar, porque eu sei que de pouco a pouco que tento falar mais. É importante não ter vergonha de errar, e siga, siga. Então, também ajuda-me muito, que é um idioma muito parecido com o espanhol, e custou-me muito menos de aprender. Por exemplo, quando fui para a Inglaterra, foi mais difícil aprender do português. Neste caso, foi tudo mais rápido e fácil. E agora deixa eu ver qual é a última que nós temos aí. Ainda temos mais alguma? Qual é o sentimento de estar nos quartos final das Champions? Isto, muita gente te pergunta. Mas isto, eu meteste aqui esta pergunta, porque eu acho que, imagina, lá está o que nós falávamos, toda a gente está a pensar nos quartos final. É, pois é. E o que eu quero que tu digas é, o que está na tua cabeça é o jogo no fim de semana. O sábado, sem dúvida. Na nossa cabeça está o jogo do sábado. Já tínhamos falado. O jogo que temos que ganhar. Mas olha, podemos pegar nisto. Como é que é ouvir o índice da Champions? A jogar lá dentro. Olha isso. Porque foi esta temporada a primeira vez que tu tiveste uma experiência dessas. Foi, foi, foi. E pronto, foi... Eu não joguei de início até o jogo de fora. Sim. Qual? Marseille, Olimpíacos? Olimpíacos. Olimpíacos de fora. E pronto, quando tu saís do campo, parece que tudo é um jogo normal, não? Porque no fim é um jogo de futebol, 11 contra 11. Mas quando começa a sonar o hino, tudo muda, arrepia. E pronto, é um momento que, pelo que um jogador de futebol trabalha a vida toda, não? E pronto. Eu, quando saí da escola de futebol, do meu barco, a sonhar com jogar um jogo de Champions, a estar ali, ser um dos 22 jogadores que vai jogar de início um jogo de Champions. Inesquecível. E agora, o próximo, só daqui a uns tempos, agora é ouvir a música de Santa Clara e pensar nisso. Que horas são? Deixa eu ver. Ok, lá. Como é que estão as coisas? Já estás aí? Já está, já está. Queres vir aqui? Posso? Já vens? Já vens. Queres mostrar aqui? Vou mostrar. É muito grande mesmo, não? Ele arranjou-te aí uma moldura. Atenção. Meu Deus. Para é que até tenho de respirar. Isto foi agora. Em parvo. Olha, mas estás bem? Está tudo. Já estou bem. Estou com o pão. Estás bem? Posso mostrar? Podes mostrar aí, mas depois vens-te sentar aqui. Eu vou para aí. Mas queres explicar mais ou menos? Posso explicar aqui. Deixa eu ver. Uau. É impressionante, esta camisola do Tony. Meu Deus. Esta é a bicicleta do Tony. Gostei a ver? Incrível. Oi, muito obrigado. Gostaste? Obrigado, gostei muito. Muito obrigado. Este é o teu primeiro gol contra o Fabrício. Por acaso, não esperava nada e um artista assim recebe uma prenda. Obrigado. Uma coisa. Vou colocar logo, só chegar em casa, vou colocar na parede. Tens parede? Tenho, tenho. Eu acho que é muito grande. Tens parede para isto? Mas acho que eu tenho uma parede. Mas isso fica bem. Há razes sempre. Increíble. Olha, o que é que te inspiraste para fazer esta camisola? Então, era o que eu estava a explicar. Este é aqui o primeiro golo, o Tony. Atrás temos os salpicos amarelos e vermelhos que é a representação de Espanha, não é? De Espanha, exatamente. De Espanhol. A nossa cidade, aqui do Porto. E os meus dois logotinhos. Esta é a tua marca, não é? Minha imagem de marca aqui. Que bom. Tudo combinado aqui. Quanto tempo é que demoraste agora mais estes 10 minutos finais. Mas, oh, migas. Este é o último ao toque. Ei, que top. Vamos por aí. Olha, vou puxar uma cadeira para tu sentares aqui um pouco connosco. Sim, sim, claro. Eu junto a por aqui. Vamos por aqui, olha. Aqui encostadinho. É desse. Boto. Increíble. Alguém vai chegar aí uma cadeira. Será que isto não cai? Não vou estragar a tua obra de arte. Não, está tranquilo. Está? Está seguríssimo. Deixa eu ver. Alguém consegue chegar uma cadeira aí? Está ali, está ali. Olha, senta-te na minha. Estás à vontade. Eu vou puxar aqui uma para mim porque eu também quero. Há muita gente. O Tony não te conhecia. Atenção, não é? Eu gostava de falar que conhecíamos as tuas obras faz pouco tempo e que animamos a todo mundo a ir lá, não? Porque eu personalmente te disse que gostei muito. Muito obrigado. Mas aí invitamos a todo mundo que vai já ter estudo. Olha, agora sim. Estás a apresentar o programa agora. Agora sim. Acho que te me conta. Acho que te me conta da situação. Agora, opa. Olha, mas para quem não te conhece, como o Tony, o Tony agora já te conhece e depois do programa também vai certamente fazer perguntas. Vai lá visitar-nos tudo? Fico marcado que vou visitar e quando falo, falo... Mas esta já é de graça. Esta já está. Esta já é de graça. Ou seja, já não há desgotos agora. Agora já não há... Não, pronto. Ele é meu manager também. Esta já está lá. Ela também. Agora eu vou tomar conta da carreira dele. Tem que ser. Tem que ser. Mas olha, o trabalho tem que ser, Paulo. Para quem não te conhece, como aqui o Tony, mas o Tony depois tem tempo a falar contigo, para quem também viola o teu estúdio, porque há muita gente que não te conhece. e também há muita gente que está a ver o programa que não te conhece. Apresenta-te lá para percebermos também quais são as tuas obras de arte e qual é o teu trabalho. Claro que sim. Então, eu sou um artista portuense de 23 anos. Comecei nisto recentemente no âmbito profissional. Só comecei há pouco tempo. Então, a arte sempre foi algo que fez parte da minha vida, mas nunca foi alguma coisa que eu pensasse que fosse seguir. Tirei um curso de gestão, nada a ver. E depois, quando terminei, foi algo que aconteceu naturalmente. Decidi abrir o meu primeiro estúdio, fiz a minha primeira exposição, as coisas correram super bem e depois foi aos poucos, aumentando. Agora já consegui abrir o meu espaço, como tu viste, como o pessoal já viu. Exatamente. Com o espaço de galeria, depois o meu estúdio lá atrás. E pronto. Basicamente, tenho esse smile, que é como se fosse a minha imagem de marca, que eu costumo usar também nas peças todas. Já é um bocado do teu logo, não é? É como se fosse uma logotipa, exatamente. E pronto. E gosto muito de usar essas cores vivas, de andar a brincar com diferentes tipos de materiais. Mas com face, quando achava que pintar numa camisola ia ser mais fácil. Mais fácil, é? Também me acontece a mesma coisa para assinar. Para assinar? Parece fácil. Juro. A gente vê, depois ficam, mas é muito difícil mesmo. Eu estava me vendo. Tem que esticar mesmo, muito. Sim, mas quando dás a um autógrafo tem que ser uma pessoa esticada aqui, outra pessoa esticada ali. Ou seja, tu viste lixado. Vi mesmo treinado. Eu estou a me queixar por fazer uma assinatura. Agora não te queixas mais. Assim não dá para autografar. Qualquer um que fale, tem o que conseguir fazer só. Olha o que conseguiu. Como é que fizeste? Pois, eu achava que ia chegar aí. Eu sempre fiz a olhar para a camisola, não sei se dá para mostrar a camisola. Como é que fizeste isto? Alguém te ajudou a esticar isto? Tenho de agradecer. A sério? A que tiveste um amigo a esticar isto? Tive um amigo que veio lá de propósito só para esticar. A sério? O quê? Ele esticava? E eu esticava ali. Agradeço desde já. Pagaste o almoço, pelo menos? Paguei-lhe uma cervejinha depois no final do serviço. Como deve ser. Mas, admite, amigas, quando me viste a dar aquelas primeiras duas pinceladas ficaste assustado. Ah lá nos estúdios? Lá nos estúdios. Não, porque ele começou a pintar aquela parte rosa assim. O primeiro efeito parece uma criança a pintar. Ele estava assim. O que vai sair daí? O que vai sair? E agora... E eu estava a olhar para você. Nada, nada, nada. Que bom. Não, eu vi um pouquinho antes de começarmos. Para dizer assim. Está uma coisa top. Mas antes não tinha visto. Eu lá fui-me embora. Eu não tenho vida dele. Eu fiz para lá fazer a peça e fui-me embora. Ficou top. Não, ficou top. É assim, o Tony nunca ganhou um torneio de Muay Thai, não é? Exato. E foi festejar para o Estado da Luz. Era isso que eu ia perguntar. Se calhar vai festejar vitórias, não é? Como futebolista, mas como Muay Thai não parece para não. Ainda tem um jogo ali, não? Sim, sim. Ainda tem um jogo ali. Certamente vais festejar muitas vitórias no Estado da Luz. Muay Thai não. Sim. Essa é a tua história mais caricata. Essa é a tua história mais caricata. Mas por acaso tenho uma pergunta. Se calhar já estás farto de ouvir, de certeza. Mas como a Depe que tenho imensas saudades de poder ir ao Dragão. Como é que é jogar assim com o Luz? Vocês, como jogadores, notam grande diferença, não é? Ah, pois é. Imagino. Imagino. E especialmente, tipo, o que já viveu isso, jogadores do ano passado que conseguiram estar com vocês. Eu, quando vim a jogar com o Famalicão no ano passado aqui, foi incrível. Nós chegávamos como líderes e não tocamos a bola. Claro. Só fora o ambiente que gera. Todos os adeptos, o estadio, o ambiente. Imagina eu, que acionei por um clube como Porto e estou no quarto de final da Champions. Estamos a lutar pela Liga, ganhamos uma taza e tudo, sem adeptos. Imagina como é que ia ser isso com adeptos, Champions, Liga, tudo. E eu acho que... Vocês têm saudades de nós, mas não de vocês, ainda mais, porque é o que gera esse estímulo de chegar a uma bola ou qualquer coisa muitas vezes tem que ver com o apoio e tudo. É que nós lá de fora, quando estamos nas bancadas, sentimos que estamos a fazer a presença e a fazer o barulho. Só imagina como é que deve ser lá de dentro. não falamos muito entre nós. Não sabemos quem tem mais saudades, são os adeptos de ir ao estádio e ver o jogo ou são os jogadores de jogar com os adeptos. Sem dúvida, eu falo desde o lugar de jogadores e a gente fala, imagina o que estamos a viver este ano com adeptos. E eu acho, não sei se vocês concordam, agora com o Kila também falou disso, e acho que é um campeonato diferente, Tony. Não é o mesmo campeonato, imagina, para mim fazer um campeonato com adeptos e sem adeptos, porque imagina, vis-lhe jogar o estádio dragão com adeptos, é muito mais difícil do que jogar sem adeptos. Claro, claro. Certo? Mas também tens outros estádios que a diferença não é tanta, não é? E eu acho que vocês, como Porto, perdem não ter os adeptos. Sim, sim. Porque é muito mais difícil alguém conseguir pontuar no dragão com adeptos. Não tem nada a ver. E os jogos de fora, estádios mais pequenos, gente, equipas mais pequenas, também que eu acho que tem também muita saudade ou que sentem falta dos adeptos seus, porque eu, a falar da minha experiência aqui, foi maligado sem adeptos ou com adeptos, mesmo que só foram 8 mil, 10 mil, o que for, já é um estímulo que é muito importante para o jogador. Ah, não tenho dúvida. E acho que tem que voltar logo, que passe isto rápido, sabemos da importância, mas pronto, que saia tudo bem e que volte logo ao estádio e volte tudo à normalidade. Olha, tu já tiveste uma prenda? Sabes que no final do programa dou sempre uma prenda. Mas eu fui até com o Kila porque assim a prenda já estava dada. Já estava dada. Então, eu acho que é justo em vez de ter uma prenda para ti, ser uma prenda para o Kila, não é? Sim, tem que ser. Então vamos dar uma prenda aqui. Vamos lá. Porque eu ontem vi que ele, sei lá, ele a pintar, a fazer isto tudo, ele suja-se muito. E eu acho que ele precisa de algo para o proteger. Deixa-me ver aqui. Abre aí. Não faça fazer muito barulho com o micro senão o senhor do áudio vai ficar maluco. Agora ele vai ter um senhor avental para proteger. Ah, pois é. Ele vai pintar agora assim. Vai pintar com um avental do Porto. Não. Hã? Agora nunca mais vai sujar a tua roupa. Isso é que é qualidade. Olha, nunca mais vai sujar a roupa dele. Olha, vê se tu fica bem. Estás a imaginar a pintada avental? Já estou a ver a situação toda. Nunca mais suja a roupa. Nunca, pá. Agora, a próxima vez que tu ir lá a postar fotos no Instagram a fazer uma obra nova, se não tiveres com o avental, a próxima também que a tirar junto. Mas a próxima tem que fazer com isso. Mas a seguinte tem que fazer com o avental. Vai ser melhor assim. Já viste? Nunca mais suja a tua roupinha, pá. Admito que me estava à espera. Eu sou o motor Jinaldo. Não tanto como tu. Baixo original. Muito obrigado. Tónio, pronto. Kila, chegamos ao fim. Acho que ficou bem. Acho que está bom. Estão bem? Estão bem? Podemos ir embora? Claro que sim. Já está? Tónio, muito obrigado. Obrigado. Kila, muito obrigado. Obrigado. Obrigado aos dois. E vocês, obrigado, não é? Por nos aturarem. Mais um episódio. Com o grande Tónio Martínez, com o grande Kila. O teleporte volta para a semana. Com quem? Ainda não sei. É surpresa, vocês já sabem. Mas obrigado por terem aqui. Olha, e agora, onde é que podemos pôr isto? Também tens que definir isso. Tem que ser a hora de Manafá. E se vocês não há no momento? Vamos bem. Já não vão. Vamos bem. Para o próximo. Bem para o próximo. Um abraço. O teleporte, não podemos pôr em cima de Manafá. Não, em cima de Manafá não. Aqui, para o lado e não sei o quê. Bem-vindos ao Azul Porto